Olá, eu sou o Eder Triton da Hiper Show TV, estou na quarta edição da Estética In, aqui nos pavilhões de exposições do AMB. Eu vou mostrar várias novidades para você na área de cosméticos, de beleza, maquinário. Vem comigo que você vai gostar. Vamos ficar um pouquinho mais bonito dessa vez, vamos? Vamos? Estou aqui na Cosmo Beauty, do lado de uma das mulheres mais bonitas da feira. Ela está aqui, Fernanda Sanches, tudo bem, Fê? Tudo bem, tudo já. E muito obrigada pelo elogio, hein? Já estou toda cheia e orgulhosa. Não, mas com um stand maravilhoso desse, vendendo a mil, só podia dar isso. Estamos muito felizes, a Cosmo Beauty trouxe mais de 30 lançamentos para esse grande evento que é a Estética em São Paulo. Muita evolução, tecnologia, um peeling de oxigenação com bolhas de oxigênio borbulhantes, que está sendo um sucesso aqui para rejuvenescimento facial. Essa é a novidade que a Cosmo Beauty está trazendo para a Estética ainda. Muito mais novidades. Além do peeling oxigenante, que vai promover rejuvenescimento cutâneo, preenchimento de rugas, clareamento. Nós lançamos também uma tecnologia diferenciada de lift de pálpebras. Lançamos um kit para estética íntima, mais de 30 lançamentos imperdíveis aqui. Me explica um pouquinho mais sobre estética íntima. Na verdade, é uma preocupação muito grande com a autoestima das mulheres, né? Então, é um kit que vai promover uma sensação de conforto, bem-estar para os nossos pacientes. Além de ser um tratamento clareador de axila, virilha e também para foliculite. Tem alguma contraindicação? Nenhuma contraindicação. Vai ficar mais bonita. E para o rosto? O que veio de novidade para o rosto? O nosso principal lançamento nesse evento é uma tecnologia de bolhas de oxigênio. Então, é um gel transparente. Como que chama? Chama peeling oxigênio. É uma tecnologia bubble scare. É um gel transparente que quando você coloca na sua pele, em contato com o oxigênio do ar mesmo, né? Ele vai formar bolhas de oxigênio na hora da aplicação. O cliente vai ter uma sensação de efervescência. Aí ele vai entrar na pele do nosso paciente e vai promover maior vigor, luminosidade, clareamento, preenchimento de rugas na hora. Resultados visíveis na primeira aplicação. Ou seja, satisfação imediata. Pô, Fê, me fala uma coisa. Nós estamos na quarta edição da Estética In aqui no Anhembi. Como são os números para você? Porque você está desde a primeira. Sim, eu estou desde a primeira edição do Estética In. Os números são muito crescentes. A cada ano, a Cosmobilt, nesse último ano, vamos falar de um dado mais recente. A Cosmobilt cresceu 28%. Você não acha que está pequeno já aqui? Já teria que aumentar, pegar um pavilhão maior e deixar com mais expositores? Com certeza. O meu stand já está pequeno. Quero área maior e não consigo, né? Porque existem outros expositores também querendo entrar. Acho que está uma fila de espera aqui para participar da Estética In. Organizadores aqui do Anhembi. Precisamos aumentar a Estética In, que já cresceu, está crescendo e vai continuar crescendo. Espero que a quinta seja nos pavilhões. Exatamente. Temos um público aí, ápido por inovação, por tecnologia, por informação, né? De qualidade, temos que expandir. Estive aqui com a Fernanda Sanches, da Cosmobilt, aqui para a Estética In, edição 2018, aqui no Anhembi. Vem pra cá. Estética In, edição 2018, aqui para a Estética In, edição 2018, aqui no Anhembi.